Música Quanta pedreira a gente enfrentou Por quantos becos a gente passou E mesmo assim o amor está grudado Foi tanto mato que a gente lenhou E as curvas que a gente derrapou E mesmo assim o amor está grudado Brigas e ciúmes, ventos temporais Esse amor resiste a tudo e muito mais É absoluto o nosso sentimento São 30 anos de história, 30 anos de carreira E poder relatar um pouquinho de tudo isso Dentro de uma biografia Trazer a minha história como cidadão Trazer a minha história familiar Algumas particularidades E poder trazer tudo o que se diz respeito A minha carreira até então E saber que nada aconteceria Se não tivessem pessoas envolvidas Pessoas maravilhosas que fizeram parte Fazem parte dessa história junto comigo Música Olá amigos telespectadores Eu sou o cantor Daniel Estou aqui no Namoral TV Grande abraço Música 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 Música